Aí turma, nem sei qual que é o número desse, mas nasceu mais um Tem outro ali que tá desde cedo pra nascer novinha azul ali Tá já com o biquinho pra fora E esse aqui já nasceu tem um tempinho Olha lá, bem espertinho, quase seco de tudo Quase sequinho de tudo, né? E tem os outros ovos aqui ainda pra acabar de chocar Olha lá Ele vai, aí levanta, anda um pouquinho Aí depois ele vai, deita de novo Só que a gente deixa ali pra secar, né? Na hora que ele estiver mais sequinho, a gente põe junto dos outros Olha lá, como é que tá espertinho Graças a Deus Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí